E aí, beleza? Eu sou o JuMS e hoje vamos para mais um grande jogo da UEFA Euro 2024. Então, deixa rolar! Quatro, primeira rodada da fase de grupos. É o primeiro desafio! É a Ucrânia contra a Bélgica! Na fase de grupos, não dá para ficar marcando bobeira. Cada ponto é importante para garantir uma vaga no mata-mata. Eu acredito que os times devem fazer um bom... Quero ver! Que defesa! Cobrou, manda na área. Parecia que ia dar bom, mas deu ruim. Cariba defesa, a bola está ali. Isolou. Tentou colocar, não deu para ele, Caio. A finalização saiu completamente sem direção, Vilani. Faltou capricho. Mais um Belga bom de bola. Kevin De Bruyne em campo. Caio Ribeiro. As estatísticas não mentem, Vilani. Entrada feia no carrinho. O árbitro viu, deu a falta. De medida limpa. Deixou ele falando sozinho. Mas teve recuperação. Ele vai bem no lance e faz o desarme. Bola para o Carrasco. Carrega sozinho. Quero ver! Gol! De largada, 1 a 0. Saída para a Ucrânia. Perdendo o jogo. Perdendo o jogo. Dequetelaere com ela. Com a bola, Castanhe. Troçar! Toca para o Lukaku. Toca para o Lukaku. Lukaku! Defende o goleiro. Chile Mendes. Se manda com a bola de Bruyne. Olha só, sobra a campo. Está arrancada. Gol! No Lukaku! Deram brecha. E ele aproveita, manda para o fundo do gol. Olha o replay, que grande enfiada de bola na medida. E foi interessante a escolha na finalização. No mano a mano, muita gente chutaria colocado. Nada disso. Soltou a perna e guardou. Continua avançando. Finalização tranquila para o goleiro. Chile Mendes. Passa para o Lukaku. Sobra a campo para jogar. Dá para puxar o contra-ataque. Castanhe com ela. Bola cruzada para o Carrasco. Mas o goleiro pega a bola com segurança. Cortou. Pressão. Ataque. Não quis saber. Isolou. Lukaku com a bola. Defendeu. Vai mostrando o serviço, goleiro. Colou na área. Tira o escanteio para longe. O árbitro preferiu dar vantagem. Segue o lance. Do Fike. Pode vir. Ataque perigoso por aí. Arro que bancada. Quero chute. Vai bem o goleiro. Defende. Chile Mendes. Segue o lance. A vantagem é da Bélgica. Desarma. Desarma. Só na bola. Do Fike. Liso. Passaram o sabonete no menino. Quem tem pressa come cru e come quente. O narrador falou cedo demais. Aparece a cobertura. Castanho com ela. Bola cruzada é para o Lukaku na segunda trave. Gol. Uma chuva de gol. São três de vantagem. O lance do gol começa com essa bola levantada na área. E a conclusão saiu de chapa. Um voleio bem direcionado que acabou entrando. O jogo está sendo simplesmente sensacional. Nem chegamos no intervalo ainda. E olha o tamanho da goleada. Só fica a minha torcida para que a gente continue vendo um show de bola até o apito final. Para no travessão. A cabeçada não entra. Tiro de meta. Nos detalhes. Essa merecia ter entrado. Carrasco. Carrasco. Dá para ver que ele está sentindo a lesão. Vai carregando e se carregando. Se esfarelando em campo. Bate na defesa. De Bruíris. Bate na defesa. Bate na defesa. Bate na defesa. Bate na defesa. E perderam a posse da bola. Já avança para o campo inimigo. E eles perdem a bola no ataque. Está visivelmente machucado. Não dá mais para ele. Sobe a placa dos acréscimos. Mais um minuto. Está na tela. Para o gol. Está aí. Apito final da primeira etapa. Intervalo de jogo. Daqui a pouquinho tem mais bola rolando. Bola rolando. Segundo tempo. A Bélgica com tranquilidade vence o jogo. Carrega. Vai jogando no sofrimento. Na raça. Está machucado. Boa presença no campo de defesa. Ele desce para o ataque na moral. O ataque era. Parecia bom. Eles perdem a bola. Dá para ver o que ele sentiu. Está complicado de conduzir. Agora está na tela para você. Lá vem a bola na área. Corte providencial. O cruzamento parecia perigoso. O balimpo para acabar com a festa. Sobe a placa. Teremos mudança. Stepanenko. Ciganko. Conoplia. Chega bem. Intercepta o passe. Trossar. Lukaku com a bola. De Bruyne para fazer. Bate no travessão. Mandou direto. Afasta a bola. Joga a sério. Atenção. Boa, bola enteada. Gol. Chocolate. Eles não param. São quatro gols de vantagem. E o placar só aumenta. Que isso? Está 4 a 0. Ciganko. Que finta. Deixa a marcação à toa. O relógio marca. São 15 minutos já passados da segunda etapa. Sidorchuk. Desce para o ataque. Corta o passe. Retoma a posse. Segue no ataque. De muito perto. O atacante fuzila. O goleiro pega. O tempo de reação era mínimo. Mas ele chegou na bola. Defesaça. Stepanenko. Salve o goleiro. Salve o goleiro. Caio. Vacilo da Bélgica. Passa interceptado. que medida de bola. A queima roupa sensacional, Caio. E a finalização foi de muito perto. E a finalização foi de muito perto. Vilani, ele foi bem demais. Sai firme no escanteio. E salva. Dividiu. Não larga. De Ketelari. De Ketelari. Bola para Castanhe. vai bem. Desarma na defesa. Tufbaic. 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 Mas preferiu uma vantagem. Vamos para o jogo. Mativienko. Balinovski. Vai conduzindo com a bola no pé. Luki Bakiu. Dá para ver o que ele sentiu. Está complicado de conduzir a bola. Está na tela para você. Ótima a bala enviada. Tufbaic. Gol. Marca de novo. O hat-trick está na conta dele. Nesse gol ele chamou a responsabilidade e bagunçou a defesa. E essa finalização também merece destaque. Cara a cara. Não teve dó nem piedade. Bateu com muita força e correu para o braço. Tufbaic. O vacilo da Ucrânia perdendo a posse da bola. Ele leva a bola contundido claramente sentindo. Não dá mais para ele. Na raça. Debruini na cara do gol. Tirou do jeito que deu. Olha a sobra. Arrepia a bola de soco o goleirão. O árbitro dá dois minutos mais. Tchigankov. O daná. Enfia a bola. Atenção. Voa o anel. O goleiro pega. Placa levantada. O técnico decide mudar a equipe. O daná. Enfia a bola. Atenção. Voa o anel. O goleiro pega. Acabou. A Bélgica sai de campo com a vitória. Caio Ribeiro. Ai. Lukaku. 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 O belga comeu a bola hoje Caio. Quando o Caio...